Hey, hey, Chichurus, 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 Liptic Salon Olhe o novadista, anode em break in the wall Olhe o novadista, anode em break in the wall Alô, aqui deu, Bahia Tem aqui, tem vários Ah, eu tomei, Chichurus Com a duas todas, esse dele aí Oh, bota pra arte, vocês estão fazendo tudo no vídeo Tinha o C4 ali no... Aqui é o C4, ó Mas não é minha É, o C4 daqui, é minha Vixe Humilhado! É, cara Vai ser a... Nossa, o cara tá em choque do bem Vai ser a, vai ser a O marcando, velho, o Cavernão É... Eu acho que ele tá um bom de teatro Mano, eu não sei explicar, mano Tá ligado? Mais meio aqui, opa Nossa, deu uns 89 Não, tá tranquilo Subiu, subiu o laranja do tapete Passou meio Xuxa Não, acertou Tecou, tecou Caiu areia, caiu areia Em homenagem a essa posição vamos cantar Como que o cara fala que caiu areia Sendo que tem um cara pindo do tapete Não, mano, você tá usando droga, mano Ah, de... 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 De volta estou Ai, 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 ai Ficou bem demais, né Tô tranquilão aqui, tá ligado Na macaxeira, na macadâmia Focado em um óleo de dendê É a minha opinião Não, é... Eu não jogo com esse trem aí, não Faz teu nome, faz teu nome Make your name, make your name Nice, muito bom Muito bom Muito bom Eu sou um verdadeiro change, mano Change, mano Change, mano, change Change, mano, change Esse cara marca, sabe por quê? Porque eles tão telando a live Ó, falei, chegou Gacha aí, vihan, amigo Opa, gacha 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 dinha, gacha dinha Tá avançado aí, né, Luanz Tá mais não Tá mais não Tá mais não Médio falso Mais um Cara Médio falso Médio falso Nossa, guys Eu demorei tanto pra matar o cara, velho Eu dei até uma brisada, vocês viram, mano Onde que ele tá? Onde que ele tá? Tá aí Oi Muito cego Cego dos olhos Nada Opa, um Pumba Pumba, né Nossa, tudo volto Tudo volto O Messi tá ali Messi careca? Nossa, olha que é marotão, né Comendo 50 nip Ok Estou emoquiado, ó Que porra foi essa? Que porra foi essa? Que porra foi essa? Tem um aqui comigo na Bibliotex Tengs O que que o cara... Ah, tem a Bibliotex Ah, então entrou Mais um, mais um Boa, boa, boa Ah, não Dentro do Bombs Dentro do Bombs Ah, essa USP pega, né Já vai, Boltz Que porra foi essa? É dois de vida e um sonho Quer outra, Boltz? Eu vou dar outra Lá vem Renato Ele tá fareu Não vai dar, velho Ele tá fareu Não vai dar, velho Ah, cara É um dos meses Passa daí Salta a Malvina Não vai dar cheiro Deixa eu ver Ele tá pareu Tá pareu Cara, como que eu matei aquele cara com a USP? Big fan from Brazil Big fan from Brazil Mexe a cadeira e bota na beira da sala Isso entrega muito a minha idade em cantar vinho Só um pouquinho, né Dá pra perceber que você tem uns quase 30, né Mais ou menos Quase 30? Ele tem mais que 30, mano Ah, não Tipo, eu também Eu conheço essas musiquetas, tá ligado? Eu não conheço, mano Eu que sou novo fiz 18 semana passada, mano Exato Exato Ele é um Eu fui por aqui porque eu achei que tava de AW Desculpa, tá Boa não, boa Boa Opa, tem mais um Ah, tem mais um Sai galinha Sai galinha, sai Sai galinha Batei a galinha Tinha um no Cabernera Tinha um no Cabernera Tem um flash com lá 3, 2, 1 Deixei lá dentro Quase Eu vou tentar sobreviver Quase, hein Quase, hein Passou do lado é a cabeça dele, ó Não pode ter nip, não Errou Não Mano, eu sou muito ruim, cara Eu sou muito ruim, velho Nossa Nossa Ai 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 Quem cego É com o homem Ai Nossa, eu sou muito ruim, mano Meu Deus do céu Não, 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 relaxa, relaxa, relaxa Os caras tão ruim, tipo Faz coisa Olha, olha Olha, certo Quebrei, quebrei os vasos porque eu sou vamo Entendeu? Desacolations Venha Deixa eu matar você só pra eu impressionar as pessoas, vai Deixa eu impressionar, por favor Obrigado Olha Inferno Ai Dá pesito, perrão Tá Eu tô aqui recuando Eu tô aqui recuando aqui, tá ligado? Eu não Falei Ai Matei, matei, matei Don't worry, my friend Maldito Ai Maledito Ada Ada Mano, a gente virou no melhor cenário, guys Vamo ficar tranquilos É claro O importante é virar no 69 Hello Ai, por que, velho, meu Deus Não era pra mim Que coisa moleque 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 Olha a arpe aí, hein Olha a arpe, hein Arpe sem coleta Tem bem Tem bem Não, tem um margen Banguei Banguei E nós vamos no quê? Humilhado Os caras sempre ficam ali, velho Nossa Nossa Nossa, estou molocotovado Não, não vai plantar, não Tá bom, tá bom Não vou plantar Eu não planto, meu amigo Ó, vou dar o bait, hein Entrou 3, 2, 1, entrou Não, mano Entendeu 3, deu Tem um banana Tem um banana Minus 74 Dois banana Mais um banana Mais um banana Acho que esse segundo passou no molotov Meadaço Double kill Trouble kill Esse moleque é o homem de ferro Se a gente fizer um meio falso, guys Tipo, na demência, assim Já avisei que vai dar merda isso Nakedek É, então faz meio falso, cara Daí volta pelo meio Daí a gente ganha banana Deixa os caras... Eu vou lá jogar fogo lá, tá ligado? Tá ligado? Mas vai meio falso Vai meio falso, tranquilo Eu errei, Smoke E no carro, ó Meu Deus do céu Me ajuda, velho Aí Mas tá bom Eu acredito que ele vai dar daquele jeito Aquele jeitão Gente É, eu não vi se tem gente ali não, viu Ai, eu tô cego dos olhos Ai, 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 ai Tô com vocês, tô com vocês Vamo, vamo, vamo Tem que ganhar esse bombe, guys Posso? Posso? É... Mano, a gente foi humilhado nesse round, velho Eu dei 25 só Eu parei a tirar no cara Eu parei a tirar no cara Os cara cagaram na nossa cara, mano Os cara cagaram na nossa porta, tá ligado? Mas ainda tem um dinheirinho Ainda tem um... Sabe quando o cara faz cocô num saco de papel assim, mano? Ele toca tua campainha, mano E daí ele, tipo, taca fogo, mano No papel assim, mano Pra tipo, você... Você pega, você abre a porta Você vê aquele cocô pegando fogo, mano Aquele cheiro de merda Você fala, mano, eu vou apagar com o pé, tá ligado? E daí, mano, você pisa naquele cocô, mano E aquele cocô mole de diarreia, tá ligado? Vai, 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 Bianca Sem medo, sem medo, mano Só vai, se tá com medo, desiste É, boa O outro não meitou não, acho que, deixa eu ver É, o outro não Nossa, dá uma dica que eu tomei esse tiro, velho O cara... Nipe, 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 nipe Nipe Vem com nós, Azul Vem com nós 3x1 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 Andate, perro Que malita Muito hermosa, muito bonita Muito... Muito... Caliente Muito caliente Cara... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mano, quando vocês falam com o morto, eu lembro daquela música Com o morto muito louco Avançou, já Assobra logo Ô, Ladão Olha lá, olha lá, olha lá Esse jogo é essa de 12 ou então? De 12? Foda-se, eu não sei agora onde que eu vou. Eu vou beber, velho. Se eu morrer... Tá Xuxa! Vai pro B. É o mestre careca. Mandar um presente, hein. Eita! As suas costas... Não, desculpa, desculpa. Fala, fala pra mim. Depois você olha aí, só escolhe um. É nudez? Se não for, não vou nem ver, mano. É não, essa era quente. Eita!